Renan! Renan! Acorda, vamo! Não, mãe, eu não quero ir pra escola. Não quero ir pra escola, mãe. Ô, Renan! Renan! Ô, acorda, meu! Vai comprar carro de jeito que jeito dormindo. Já é nove e meia, vamo, 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 vamo! Vamo! De jeito não comprar carro não, filho, dormindo. Vamo que eu sei onde você vai encontrar seu carro. Sabe? É, eu sei. Descobriu? Vamo, descobri, vamo, vamo! Tô ansioso, vamo! Eu tô até de tênis. Dá de dormir de tênis trocado. E aí, rapaziada, beleza? Sou Ana Viorini e isso aqui é mais um vídeo do canal. O pai disse que encontrou um carro. Esse comecinho de vídeo foi uma brincadeira, mas o pai disse que ele achou um amigo dele que tem uma garagem. Que tem um carro lá. Que, inclusive, foi aonde... O pai comprou bastante carro lá já, né? Sim, amigo nosso. Foi aonde a mãe comprou o Onix dela, se eu não me engano, né? A mãe comprou o Onix, o Jeep também. Eu não vou lembrar certinho os carros agora, porque são bastante, né? Que nós já passou pela mão nossa, graças a Deus. Mas carro grande assim que eu tive até hoje foi o quê, pai? Foi quando eu comprei o Golzinho, né? Quando eu comprei o Gol. É. Quando eu entrei na casa, lá na primeira casa eu comprei o Gol... Um Gol G6. G6. Que era onde eu fazia Uber naquela época ainda. Depois do Gol G6, peguei o Golfe. O Golfe. Golfão, top. É, o Golfão foi um... Foi assim, uma evolução. Foi uma evolução. Foi uma evolução pra gente, né? O Golfe foi uma coisa assim que nós nunca nem imaginou ter um carro daquele. Não. Que varia, se eu não me engano, uns 60 mil na época. É. O Golfe TSI. Foi uma coisa assim que nós nem imaginou. E do nada veio. Graças a Deus. Deu certo. Aí depois do Gol falou assim, o quê, pai? Agora a evolução é a Mercedes. Agora foi o top. Aí fomos lá em São Paulo. Aquele problema todo que deu na injeção. Não, mas daí... Mas foi um negócio que quando tava no começo da pandemia, ó. Pra você ver, a Mercedes eu tive mais de um ano com ela, né? Mais de um ano, né? Um pouco mais de um ano. Um tempo ela. E quando a gente começou a pandemia, foi lá em São Paulo e o Léo fomos correndo, voltando, correndo. Nossa, que loucura. Com a luz da injeção acesa e o carro na... A gente tava muito feliz e continuei feliz com o carro. Arrumei tudo que tinha que arrumar. Inclusive foi ele que vendeu o carro pra gente. Ele vendeu. O cara é bom. Ele é bom. E agora chegou a hora de ir lá. Sai que carro já tá lá? Como que é? Que carro que é? Não, é surpresa. Não sei se vai gostar, né? Eu? Também tem a questão do financiamento, né? É, eu gostei. É caro. Ah, é. É. É caro? Então, eu queria dar, tipo, a entrada da Mercedes que foi vendida. Pra mim não dá. Não dá. Porque assim, a Mercedes ela foi vendida por um tanto, por um valor X. Aí eu peguei um tanto que tem o financiamento que tinha nela. Aí o restante que sobrou, vou entrar a mão um pouquinho pra dar de... Aí financiou. Nós tá procurando carro sem atenção. E o resto vão financiar de novo. Então vamo, pai? Vamo lá, vamo lá. Então vamo, leva a nós, tá do quê? De van? Vamo, vamo de van. Então vamo, então que... Vamo lá. Rapaz, rapaz. Menino, que coisa. Se o seu... Se você é com esse aqui com o bolso... É. O carro é bonito, hein? Cê já viu? É, ele mostrou umas fotos, ó. Vi por foto. Então tá bom então. Pelas fotos, ó. Então avisa que eu falei que nós tá indo. Eu vou avisar. Abençoar, né? Que se Deus quiser vai dar tudo certo. Ó, aproveitar que o Thiago tá aqui. Fala, meu amor. Tô indo lá ver se realmente achou o carro no... Achou já? Não, o pai falou assim que tem um carro que eu acho que eu vou gostar. Achou, Edinho? O pai disse que achou. Mustangzão ou não? Aê, Thiago. Eu tô... Eu não sei que carro que é. Ele falou que... Ele falou no outro vídeo que ele quer entrar pro Team BMW. Ixi. Então, pai... O M3, certeza. Calma. Eu não sei ainda. O pai que falou assim com o amigo dele achou um carro. Mas como é que cê sabe que eu vou gostar? Ah, pelo seu gosto, assim, umas conversinhas da gente ver. Mas eu peguei meio que no alto, assim, falei... Ah, o Renanjo vai gostar desse. Porque eu não... O pai que vendeu, né? É, o pai que vendeu a Mercedes, é verdade, né? E eu sempre venho falando, né? Não é conversa, né, pai? Não é só nos vídeos, né? Eu falo assim, pai, eu queria um carro assim, assim. Queria um carro de uma cor diferente. Que eu gosto, né? É, a cor diferente já é... Meio caminho andado. Isso. Já economiza no... Envelopamento. Isso. Aí o pai falou assim, diz que o pai achou o cara. Eu acho. Ah, na verdade, amigo nosso, né? Eu acho que cê vai gostar. Então tomara, então, pai. Eu acho que cê vai gostar. Tomara, então. Cara, o cara volta... Deixa lá, Thiago. Deixa lá que tô ansioso. Então vai. Cê vai mostrar... Mãe vai comprar um... Ah, cê vai ver, ainda. Não, vou ver. Aí, se caso, gostar... Parabéns aí, hein? Obrigado. Parabéns não, que eu não comprei ainda, né? Não, mas... Se tá indo atrás... É, não. Tô indo atrás. Meio caminho, né? É. Nós é youtuber, cê esqueceu? É, e outra. Nós tá indo atrás porque quando eu já acho que tem um... Pezinho de certo, né? Então vamos, pai. Vamos, 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 vamos. Então parece que eu tô mais ansioso com você. E cê viu ele ou só por foto, não? Não, só por foto. Ai, meu Deus do céu. Pai nem quis mandar foto pra mim. Não, sem foto. Só... Mas eu acho que vai gostar. Então, antes de dar certo, antes de ver o carro, né? Porque a gente não sabe que carro aqui é, não sei nem se vai dar certo. Eu quero, antes de ver ele, eu quero ver com o André. Falando assim, André, qual que é o valor do carro? Aí, é X. Dá pra eu financiar se eu der tanta entrada? Porque ele é amigo nosso, né? Amigo nosso, vai, velho. Se ele falar que sim... Se ele falar sim, top. Então daí eu quero ver o carro. Aí se ele falar que vai ser um pouco difícil, daí eu não quero nem ver. Então vai, então? Se você ver, você vai agamar. Ai, ai. O pai fala isso, dá mais ansiedade ainda. Ó, tamo chegando, né, pai? Porque eu conheço a loja dele. É, eu queria comprar um carro aqui em Londrina. Porque da outra vez eu fui em São Paulo, era longe. Ó, a garagem dele é essa aqui, ó. A gente comprou o ônix. Ó, parece que até o ônix da mãe tá aqui, ó. Quando a gente veio comprar o ônix, o Jeep da mãe. Ele vende mais carro popular. Só que ele tem os contatos, né, pai? Tem. Tem os contatos, ele conhece tudo. Então vamos ver que carro que ele conseguiu pra mim. Que carro, se tá aqui, será que tá aqui já ou não? Ah, não sei. Ele falou que ia trazer, né? Ele falou que ia trazer. Vamos ver se ele trouxe, né? Então, vamos ver certinho. Isso, eu falei. Se eu não encontrar um carro aqui em Londrina, eu não consegui entrar em Londrina. Porque tem gente que quer ir em São Paulo, sabe? Tipo, TK, essa coisa assim. Eu nem conheço TK, então... É muito longe também, né? É muito longe, né? Ele que falou o serviço dele também, né? É um cara que venceu na vida. Então, tiro o chapéu pra ele. Mas não quero ir daqui pra São Paulo, porque eu não tive uma boa experiência em ter ido lá e comprado um carro lá. Então, eu quero comprar aqui em Londrina, tipo, de uma pessoa conhecida, né? É mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Eu não quero ir pra lá, não. Pra São Paulo. Tive muita vontade de comprar um carro no TK. Eu vi o pessoal comprando lá, mas... Aqui não tem um monte de carro. Como que eu não vou encontrar um carro aqui? Não é possível. A não ser que a pessoa quer um carro específico. Eu queria a Mercedes e fui lá pra São Paulo, né? Às vezes ele tem um carro lá que a pessoa quer, né? Então... Ah, não. Não tô achando aqui, aí beleza. Mas Deus que você ainda vai encontrar aqui. Bom, chegamos aqui na loja do homem. E aí, André, tudo bom? Fala aqui, né? Já tem bastante negócio já, né? Pô, verdade. É verdade, cara. Graças a Deus. O carro da mãe. O carro da sua mãe. O carro do seu pai. Já vendemos algumas... Duas vans pra ele, né? Já. Isso é verdade. E ó... O pai falou que você encontrou um carro que falou que eu vou gostar. Eu igual falei assim, sua loja vende mais carro popular, né? Isso. Só que você tem... Contar isso em quanto é lugar pra poder achar qualquer carro que eu quiser. Qualquer carro que eu quiser. Não é o perfil que você gosta, né, Renan? O quê? Ah, os carros de luxo que você tem, né? Que carro de luxo? Rapaz! Aquele golzinho. Aquele golzinho. Olha, eu comecei com um gol. Eu tava falando aí da história, assim. É. Não sei se você conhece esse amigo nosso. Claro, com certeza. Tipo, carro de luxo? Eu tive um só aí. Foi tipo uma Mercedes. Fiquei do resto, tipo, foi um golzinho. Ah, eu tive um golzinho. Tive um palho. Também. E o golfe? Porque ó... Na minha história de vida, tipo, eu tive um palho. Eu tive... Um gol quadrado. Um gol quadradinho. Que lá foi o xodolzinho. É. Eu queria porque queria. Meu primeiro carro. Não é vontade de ter eu não gravar vídeo naquela época. E foi um golzinho quadrado. E depois foi um palho, né? Pra contar no bombeiro. Depois dos bombeiros. Compramos aqui, ó. Comprou aqui também, né? Comprou aqui. Comprou aqui. Comprou enfiado. Comprou enfiado ainda. Cara, tá devendo até hoje. Fala carro de luxo, Fernando. Mas eu sei muito bem da sua história. Eu sei que... Não é bem assim, não. É. É bem lá debaixo. A gente vai ver certinho o financiamento. Verdade. Que carro que é? Você pelo menos vai falar a marca? Ou você vai deixar de surpresa? É surpresa. Teu pai não quer contar. Não. É só ouvir pela aula. Eu acho que ele vai gostar. Não sei. Eu acho. Então tá bom. O carro tá aqui já ou não? Não. O carro ainda não tá. Não? Não tá, não. Mas você consegue trazer? Traga, a gente busca. Mas antes de trazer, vamos fazer o seguinte, então. Antes de trazer o carro, quero conversar com você. Negócio de financiamento. Ver se vai dar certo. Aí depois do financiamento, se der certo, aí eu quero que você traz. Como sempre é a falsa expectativa, né? Vai que não dá certo. Que cor que é o carro? Olha a cor, pelo menos. Vou falar a cor só. A marca não, né? Não, a marca não. É azul então. Será que ele vai nos tal? Ah, sim. O pior que eu falei. Pela foto eu gamei. Você gostou da foto, né? Nossa, sim, mano. O pior que eu falei, meu pai. O pai aprovou. É, pede. O pai aprovou. Acho que esse aqui vai encaixar com ele. Desde que ele consiga pagar. Hummm. Esse negócio de pagar. Tem financiamento também, viu? Tem? Então, vamos ver com você. Uma coisa que eu falei. Uma vez eu fui lá em São Paulo, comprei a Mercedes. Só que deu um trabalho na injeção dela, lembra? Eu lembro. Não sei se você chegou a acompanhar esses mais. Veio com a luz da gente lá acesa. Até que depois virou a história da bomba e tudo mais, né? O Mercedes bom, o Mercedes bom. Mas foi um negócio carinhoso. O pessoal vinha na rua e falava sabe o quê? Mas Renan, cadê a bomba? Cadê a bomba? Tipo, virou como se fosse uma pessoa da família, sabe? É. Isso. Então, tipo, dos males o menor. Deve sair como história. Só que agora eu falei assim. Pai, eu não quero ir em São Paulo mais. Eu quero achar um negócio aqui na nossa cidade. Legal. Esse aí é um amigo nosso. Olha os carros que vocês vendem, ó. Isso que eu tive bastante vontade de ter um desse já, ó. Um Polo. Já teve um desse, né? Um Golf. Golf. Isso. Então, é esse que os carros que o André vende. Que, mano, é coisa linda demais. O Onix foi que o jipim pegou aqui também, né? O jipim Reneguini comprou aqui também da sua mãe. Já tô derrubando no celular, Jesus. Então, eu vou deixar no primeiro link na descrição aqui o Instagram do André, que é uma pessoa que tá ajudando meu pai a poder achar o carro, né? Vamos ver se eu vou gostar. E eu vou deixar também o endereço da loja desse. Se você quiser vir ver algum carro, quiser comprar algum carro. E é bom que você consegue financiar por aqui também, né, André? Isso. Nós temos todos os bancos cadastrados aqui, Renan. Até o IBV, Itaú, Santander, Pradesco. Então, se o cliente quiser se for financiar, ele vem aqui na loja e a gente faz tudo. E tem um sistema de comissão também, não tem? É isso mesmo. Nós estamos divulgando direto isso no Instagram. Se você indicar um comprador, você ganha comissão na venda. Aí, ó. Às vezes você sabe quem quer comprar um carro, né? E consegue ganhar uma graninha vendendo carro, né? Com certeza. Só indicando a pessoa pra vir aqui na loja do André. Então, ó. Esse aqui, pelo jeito, vai vender hoje, né? Esse aqui tá praticamente vendido. Aí, ó. Já é um presente de alguém, ó. Nossa. Comprar carro pro brasileiro é tipo uma... Pra nós, assim, é uma conquista, né? Tipo um sonho, né? Então, eu sei que tem bastante gente que assiste a gente que tem uma vontade de comprar um carro também. Que não, né? Então, ó. Aqui tem bastante carro. Esse aqui parece o ônibus da minha mãe. Esse aqui parece aquele ônibus quando a gente comprou. Antes do jipim era esse ônibus aqui, ó. Só que o ônibus da minha mãe era automático. A diferença, eu lembro certinho. Então, André. Vamos conversar, então? Vamos lá. Vamos ver sobre o financiamento, sobre os valores. Pra não iludir, né? Pra não iludir a gente. É verdade. É. Pronto, já negociamos aqui. Se for pra fazer, dá certo? Vai, vai dar certo. Com certeza. Só que até agora esse cara não fala o modelo do carro. Só tem que gostar do carro, né? Faz isso que eu vou gostar. Então, ó, André. Só o seguinte. Vai buscar esse carro pra nós. Que daí eu vou começar um outro vídeo. Porque, se caso for realmente o carro que eu gostar e falar assim, não. Pode mandar brasa, pode fechar negócio. Vou dar entrada, já pode fazer o financiamento. Aí... Nossa, o dia que do céu, hein? Vai tomar que dê certo. Tomar que eu gosto do carro. André, pode ir buscar, viu? Pode buscar. Pode buscar. Vai gostar, sim. Esse carro estava em outra garagem ou não? Esse carro é de um parceiro nosso. Que tem loja de veículos aqui em Londrina também. E do Carlinhos, da Higienópolis. Ah, sim. Eu conheço ele. Conheço ele. Conheço. Mas até foi lá. E aí, ó. Ah, isso não. Agora está caindo a ficha. Mas você não sabe o carro que é ainda não, viu? Só que os carros que... Lembra que o carrasco que tinha lá no Audi. Lá tinha vários. É, tinha um azul Audi lá. Não é aquele Audi. Não, não é não. Tinha vários. Tinha vários carros lá. Não, mas o que eu vi... Bom, não foi lá, né, Diego? Ontem, ontem, ontem. Uma coisinha. Foi. Então vai lá buscar, André. Beleza, então. Vai lá buscar. Então, ó. Agora vai começar. Vamos ver se tudo vai dar certo. É. Né, pai? Eu não... Igual, não tem nada contra o Léo, o Renato. Teve uma vontade de comprar carro. Compra carro, tipo... Isso. Vai, compra. Eu já sou meio com medo, né? Eu tenho medo. Então, por isso que a Mercedes durou mais de um ano no canal. Durou mais de um ano na nossa vida, né? Um sonho que, graças a Deus, a gente teve. Graças a Deus, né? E foi realizado, graças a Deus. Hoje eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, eu queria uma Mercedes e tudo mais, mas a próxima Mercedes já é muito cara, não sei se compensa, a gente procurou na internet. E tomara que o carro eu goste, né? Tomara que você goste, depois você tem que mostrar pra mãe se caso der certo. Pelas fotos, acredito que parece que é sua cara. É. E vai ser a primeira compra, assim, que o pai vai estar junto, porque... Verdade, hein? Geralmente a gente tenta fazer escondido e tudo mais, porque... Mas depois eu vou fazer o vídeo mostrando pro pai, eu vou fazer pra mãe. Só que eu falei assim, amor, a coisa import... Alô, Brian! Meu Deus do Senhor. A coisa importante pra gente, eu falei assim, então... Deixa o pai me ajudar. Nada melhor do que uma pessoa mais velha poder ajudar. É gostoso, né? Bom ajudar. Então é isso, vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, vai deixando seu like. O André já tá vindo com o carro aí pra nós ver. E se caso for o carro que eu gostar, esse caso... Fala, é esse. É o próximo vídeo, que esse é meu carro novo. Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like. É nóis. Faloui. Fui.